Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Em que ano? A grande dobro começou em 75 Tem que voltar comigo! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A gente tem que voltar! Mais você tem que voltar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, que é o papaiú! É o papaiú! Música em São Paulo, o melhor em uma sequência de festas e eventos em um dos melhores momentos de atiração que hoje se encontra aqui 1, 4 3 2 1 2 2 mais contra a mão que Jesus Deus só 3 4 3 4 1 3 2 4 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho